Eu queria pedir a sua opinião sobre um outro assunto. A gente estava falando sobre encerra, não encerra. A gente tem a volta do Linha Direta e uma notícia que o FTS cita a censura e libera a exibição do Linha Direta sobre o caso do Henry Borel. O ministro Gilmar Mendes do FTS determinou que a Globo poderá exibir hoje um episódio do Linha... Então, falei, STF cita a censura e libera a exibição do Linha Direta sobre o caso do Henry. O Gilmar Mendes do STF determinou que a Globo pode sim exibir o episódio do Linha Direta sobre o caso do Henry. A informação foi divulgada pela notícia... pela coluna da Patrícia Cogutti no jornal Globo e confirmada por Splash. O que acontece? Para quem não sabe, ontem a juíza Elizabeth Machado Loro determinou que a Globo não poderia exibir o episódio porque o caso ainda vai à júri popular. Para ela, a reconstituição com os atores pode influenciar o julgamento e ferir os direitos do Jairinho a um julgamento imparcial. E aí, com essa volta do Linha Direta, a gente tem essas questões desses casos que ainda estão em aberto. E aí eu queria saber de você, Tony, você acha que essa decisão do STF de liberar essa exibição do caso foi uma exibição acertada, pensando aí nessa volta do Linha Direta? E como é que a Globo pode lidar com esses crimes que ainda estão em andamento e que dependem da opinião pública? Olha, eu não quero entrar na seara jurídica porque eu não sou advogado, eu não entendo de leis e eu não vou questionar uma coisa do STF. Eu vou questionar a Globo. O que eu tinha entendido, posso ter entendido errado, que a proposta do Linha Direta era tratar de casos já encerrados. Casos que a gente já sabe quem matou, o que aconteceu, a pessoa pode estar até foragida. Mas eu entendi que era isso. Casos do passado. E aí no final eles davam uma coisa assim, tem um caso parecido que aconteceu tal coisa, que também está meio assim, mas tem esse sujeito aqui que é acusado, ele está foragido, e aí o cara muitas vezes é encontrado e preso nas semanas seguintes. É muito delicado mesmo você fazer uma coisa sobre um caso em andamento. Assim, esse caso específico, na cabeça de todo mundo, já está resolvido. Ninguém tem a menor dúvida de que foi o doutor Jairinho. Assim, o cara realmente parece um monstro, uma coisa horrível. Até difícil você dizer que vai influenciar o júri, porque já teve muita cobertura de mídia esse caso. Mas a argumentação da juíza de ontem é verdade. tanto que quando você escolhe os jurados de júri popular, você tem que escolher gente que não sabe de nada do caso. É cada vez mais difícil. Um caso desse de altíssimo perfil midiático, duvido que você encontre alguém nas grandes cidades que nunca ouviu falar disso e que já não vai chegar enviesado. Porque isso é o nosso acaboço jurídico. Isso é como funcionam as nossas leis. É um sistema imperfeito? É. Alguém tem uma ideia melhor? Não temos ainda. Então, a nossa coisa é assim. Todo mundo tem direito à defesa. Assim, no Brasil, a gente adora atacar o advogado de defesa. porque ele está defendendo um bandido notório. Só que mesmo o bandido notório tem direito a um advogado de defesa. Porque se não é linchamento, se não é barbárie. Se não hoje você está linchando um bandido notório, amanhã você vai estar linchando alguém que foi preso por engano. Como já aconteceu milhares de vezes. Milhares de vezes. Então, assim, é complicada essa história. Eu discordo. Eu acho que todos os fatos estão postos, Tony. Eu acho que com a abordagem jornalística... Mas o caso não foi a julgamento. O caso não foi a julgamento. Eu entendo que o caso não foi a julgamento. Mas nesse caso, nessa nova temporada do Linha Direta, ele está se atendo apenas ao que já foi noticiado. E as imagens de arquivo. Todo mundo lembra do caso Henri Borel. Não vai se achar um júri que não saiba. Eu não acho que é uma dramatização ou uma recuperação dos fatos que vai influenciar o júri. E o Jornal Nacional, por exemplo, poderia fazer uma matéria relembrando o caso que daria na mesma coisa. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Mas, assim, se você não pode influenciar o júri num caso, você não pode influenciar em nenhum. A regra tem que valer para todo mundo. A lei tem que valer para todo mundo. Por isso que eu também não quero entrar na coisa legal. Eu não tenho saber jurídico para discutir a decisão do STF. Mas eu questiono a Globo. Eu acho esquisito. porque eu entendi... Posso ter entendido errado que o programa ia falar de casos já acontecidos, já terminados, não uma coisa em andamento. Eu meti essa interpretação. Mesmo os casos antigos, você meter a mão em casos de marimbondo. Você tem um caso, acho que foi o caso da Ida Cury, não me lembro qual vítima famosa, que a família processou porque não queriam mais que se tocasse no caso. Um assassinato que aconteceu nos anos 50, 60 do século passado. E assim, a família não queria mais. No final, perderam porque é um acontecimento histórico, está registrado. Essa divulgação. Não pode proibir de falar isso. Mas uma coisa que está em andamento é realmente complicada. Gente, tudo bem, doutor Jairinho, é um monstro, não há nada que surgir aquele inocente nesse caso. Mas amanhã pode ter um caso parecido, uma coisa que você está na dúvida sobre quem matou. Tem vários complicados por aí. E aí a coisa vira entretenimento para as massas e pode gerar um veredito enviesado no final. Nós estamos falando de vida das pessoas. A pessoa poder ir presa de repente por algo que ela não cometeu. é muito delicado. Eu acho esquisito. Eu já não gosto, eu não sou fã do Linha Direta porque eu não acho entretenimento assistir um caso, rever o caso de sofrimento atroz, que é o caso do Henri Borel. O sofrimento atroz, como é o caso da Iloá. Isso vira diversão. Por mais que se diga que a ONG está por trás, os direitos humanos, eu, na minha hora vaga, não quero me distrair vendo uma criança que foi torturada e morta. Isso. Acho de um profundo mau gosto. Acho o mundo cão mesmo. Por melhor que seja, respeito o Pedro Bial, acho maravilhosa a produção que eles fazem. Eles fazem com o maior cuidado, parará, parará. Eu não sou o público disso. Mas, enfim, acho uma zona cinzenta aí. Não gosto de censura. Hoje mesmo já estou brigando na internet com o caso do Léo Lins, que é complicado, que é complexo também, porque tem uma coisa de censura. O cara é um horror, as piadas são horríveis, mas pode abrir um precedente perigosíssimo. Você censura ele, amanhã vão querer censurar o Parta dos Fundos, porque tirou sarro de evangélico, porque não sei o que, parará, é bem perigoso. O caso aí também da censura é perigosa. Mas aí eu questiono não o STF, eu questiono a Globo. O que é o que é o que é o que é o que é?